Aline e Marcelo, BBB 14. Esse mesmo, então? Não, não. É esse aqui. Tudo menos isso. Por que aí não? Esse passinho não. Por que não? Você faz tantos passos que ninguém reclama? Qual é o problema de fazer esse? Por que você não faz bem, só por isso? Mas eu faço o que eu quiser, você não precisa te agradar. Para, gente, para. Não tô aqui pra te agradar. Mas é ridículo. Eu não tô aqui pra te agradar, ridículo é você. Você, você. Eu dei um voto. Você. Eu dei um voto. Emily e Ilmar discutindo feio no BBB 17. Gil e Pocah no BBB 21. Não vou mudar meu pensamento. Não vim do lixo. Não vim. Pra perder pra basculha, meu amor. Pra o quê? Entendeu? Pra perder pro que mal. Pra basculho. O que é basculho? Não importa. O que é basculho? Batindo, abatendo panela e brigando com todo mundo no BBB 2. Tá gostando do vídeo? Então, já se inscreve aí no canal pra não perder nada por aqui. Ai, 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 ai. Caramba, chega. Chega o caramba, meu. Não, eu, não. Eu vou lá e vou bater. Não, não. Esquimpa cidade. Porra, peraí. Peraí o caralho, meu. Não votaram em mim, então? Não, então vai lá com a dele. Aqui não. Eu já fui. Aqui não. Aqui não. Mas aqui não. Calma, eu vou daqui a pouco. Aqui eles saem. Eu vou lá fazer isso. Claro. Tem uma sensação. Onde? Com o que eles mexeram? Ai, 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 ai. Eu vou lá. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu vou deitar aqui, se eu não conseguir dormir, por causa da cabeça dela, eu vou enfiar lá na piscina. Eu vou ficar segurando essa onda não, eu já fui demais. Preciso de algo mais barulhento, mais estidente. Teve também essa briga do Fernando e do Luan no BBB15. Por que ela falou direcionável pra mim? Pô, fica de boa. E aí? Ela veio falar comigo não. Não, deixa, deixa, tira a mão. Tira a mão, tira a mão. Tira a mão. Meu, que... Olha, eu não vejo na minha direção, fala, pô. Eu falei o seu nome em algum momento ali? E aí? Responde. Você falou você, eu te perguntei, você falou na cara. Fala abaixo comigo. Não, tô falando meu tom de voz. Então eu vou falar no meu, então eu vou falar no meu. Fala no seu, eu vou falar no meu. Tu fala no seu, eu vou falar no meu. E aí? Eu vou falar no meu. 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 Essa treta aqui aconteceu no BBB 17. Bom dia, depois vamos dar uma conversadinha, beleza? Olha aqui, todo mundo vai conversar com você se a gente quiser conversar. Vai conversar, sim. Fica atento aí, por favor. Vai conversar com você. Você tá pensando que você é quem, rapazinho? Vai conversar. Hein? Quem você tá pensando que você é? Eu vou caçar. Caçar o quê? Vai caçar o quê? Esse cara tá louco. Vem, vem, vem. Eu quero conversar com o dia. Vem, vem, vem. Você não precisa disso. Vem, vem, vem cá. Ele, você vem cá. Você vem cá. Vem os dois aqui conversar. E eu quero, vocês dois, com essas caras de cu, não olhem pra... Marcelo Dourado e o de César nunca se deram bem no BBB 10. Neste dia aqui, depois da alienação da Ana Mara, que começou toda a confusão. Tudo pra você, quando você perde, você manda as pessoas calar a boca. Mas o Brasil vai fazer você calar a boca. Como fez ela calar a boca. Porque quem começou a falar foi ela. Como fez ela calar a boca. Porque quem começou a falar foi ela. Não, eu tô falando com o Dourado. Não, mas eu tô falando por ele. Tudo Dourado manda as pessoas calar a boca. Eu falo por ele. Ele mandou eu calar a boca. Ele mandou a Ana Mara calar a boca. Olha pro próprio rabo. Mas vamos calar sua boca. Não. Você não vai calar a boca de ninguém. De ninguém. Por que não? Foi o Brasil que calou a boca dela. Mas o Brasil vai calar a boca do Dourado. Porque ele é um grosso estúpido. Ele tá na linha tirando onda. Ela tava tirando onda. Ela tava tirando onda. Dizendo que ela ia ficar se pavoneando. Não é assim. Se pavoneando com puxa saco. Só puxa saco. Puxa saco do caralho. Vocês votaram nela pra vocês votarem em mim. Puxa saco. Puxa saco. Puxa saco. Puxa saco. Puxa saco. Puxa saco. Puxa a tua família. Fala de ti. Deixa ele gritar. Enfia tua língua na sua. Você é a pessoa mais falsa que tem em todos os BBBs que teve. Eu falso. Você é falso. Cínico. Ele não é falso. Se um homem que manda a mulher cala a boca, você não tem dignidade nenhuma. Ele não é falso, César. Diversidade sempre. E você sabe que ele não é. Você não tem dignidade. Você é um falso. Não, não é. Dourado. Lia. Lia. Não, não é. E você sabe que ele não é. Você é uma mulher maravilhosa, mas você... César, eu vou dizer o que é. Por favor. Ignorante. Preconceituoso. Falso. Deixa ele gritar. Vai lá, puxa saco. Dourado, deixa ele gritar. Um homem que manda a pessoa... Mulher, cala a boca. Não vale nada. Eu tenho orgulho de ser gay. Vou morrer gay. E você não vale nada. Puxa saco mentiroso. Do lado de uma pessoa como você, eu vou passar a vida inteira mentindo. Porque eu não preciso de você. Pelo menos ele não precisa ser mentiramente. Tu precisa de vergonha nada. Você pra mim não é nada. Você pra mim não é nada. Vergonha na cara que precisa. Vergonha na cara precisa você, seu ignorante. Tu é mentiroso mesmo. Ele acabou de admitir que ele mente. Ele acabou de admitir que ele mente.